A sincrofisioterapia e clínica médica é o que você precisa. Psicoterapia, reabilitação, consulta médica e acupuntura. Venha para a Sincron. Agende seu horário pelo fone 3672-2278. No final dessa manhã, dia 22 de setembro, um incêndio atingiu um galpão na rua Professor Luiz Vieira, que fica próximo ao garajão da Prefeitura. Segundo informações, assim que o incêndio começou, os bombeiros voluntários foram acionados e conseguiram controlar as chamas rapidamente. Não os tem informações sobre o que causou o fogo, mas o material, que é de fácil combustão, teve as chamas propagadas rapidamente, danificando parte do local e algumas máquinas.